Eu vou, tudo isso começou numa brincadeira, né? Você foi brincando lá, aí a gente foi brincando, brincando, a gente tá brincando até hoje. E eles gostam da brincadeira. Eles gostam. Aquelas piadinhas que a gente... Aquelas piadinhas. Ó, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso vídeo. Aqui, vai ser aqui. Aqui, é. Então vamos fazer. Tá bom? Vai ser aqui. Você lembra o nome? Lembro. Lembro de tudo de cabeça. Eu vou falando as músicas e você vai cantando. Eu tô vendo. Tá bom? Nós vamos fazer o vídeo aqui. A turma tá pedindo. A turma tá pedindo pro vovô Anésio fazer o vídeo. Então, mas tá tudo a hora pra você fazer, você não faz? Você pega, vai embora e some. Quantos dias faz que a gente não faz? É, a culpa é minha mesmo. É. Eu sei. Mas sabe o que acontece? Mas tá bom. Esses dias que eu tava morando em Araraquara, tava difícil. Agora que eu cheguei aqui, tá mais um pouquinho difícil porque eu tô arrumando a casa. É o começo das coisas aqui. É, o começo das coisas aqui. Mais uma meia hora, quarenta minutos, eu ia tirar aí pra fazer o vídeo. É, eu sei. Eu sei. Eu sei, vovô. A gente vai fazer. Daqui pra frente não vai faltar mais vídeo pra nós, vovô.